Presença do Presidente da República Francisco Guterres Luolo e o município de Hermera a nessa cumprir o compromisso eleitoral Luolo Nhan, Vangira Sai, Presidente da República tem que acabe-se que amba Nha Povo. Também se fiestaram lá o programa Diálogo Aberta, liu-liu o Povo Hermera, o objetivo atorona diretamente a preocupação Povo Nhan e a Baje. Líder comunitário representante Povo e a Baje Atoba, Presidente da República, com a Baje Atoba, problema de desenvolvimento o Baje Kunebe durante a Sira enfrenta. Problema principal Sira nem a Kanesan, Povo Balu Sidauc e a Acesso da Eletricidade, BMOs, condição de estrada A, qualidade de educação Sidauc-Diag, facilidade de administração para o serviço com Sira, no menu pessoal de Sira e o atendimento para a Mora Sira. A minha comunidade posta sabe, comunidade Moris Barak, maire a fila lima, maire a estrada nem a Talaruma, e a tempo muda, nem a comunidade de Sira-Lawa, Sousar. A minha preocupação vai, a Eletricidade, e a sua via de Sub-Qual, maire a Ia Sub-Qual, maire a Ia Sub-Qual, agora a Sidauc-Aceso vai, a Eletricidade. A lei liu com a infraestrutura, bem-mós, Ia Sub-Qual, comunidade Balu, com a Ia Sub-Qual, maire a Ia Sub-Qual, Sidauc-Diag, E a política do governo, a minha companhia, o primeiro governo, o mais o oitavo governo, tem que estar o posto saúdico, o doutor ira, o partil ira. Mas agora, o suco será saúdico e saúdico. Comunidade Rácik vai ser o hospital para o redor de as facilidades saúdicas. Sua excelência, a minha preocupação, o Ministério Estatual precisa a realidade de reabilitação para ser do suco em cima da condição de dia. A gente tem um computador no printer que não tem o atendimento da comunidade. E agora nós vemos que a gente tem que ver o que a gente tem que ver. A gente tem que ver o que a gente tem que ver o que a gente tem que ver. A gente tem que ver o que a gente tem que ver o que a gente tem que ver. A gente tem que ver o que a gente tem que ver o que a gente tem que ver. A gente tem que ver o que a gente tem que ver o que a gente tem que ver.